O STF decidiu essa semana que o processo contra o governador Fernando Pimentel não precisa da autorização da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e, portanto, poderá ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ. E a própria situação do governo Fernando Pimentel, do governador, é lamentável. Muito mais do que governar, ele apenas está preocupado em se livrar das garras da justiça, com o seu próprio processo, e esquece da população de Minas Gerais. Ele montou um secretariado abaixo da crítica, muito ruim, e em diversas áreas o que a gente tem visto é o desgoverno. Eu vou apenas falar da área da saúde, onde nós temos um secretário completamente omisso, que não entende nada do assunto e não participa ativamente das grandes decisões da saúde em Minas Gerais. Só os restos a pagar deste último ano são mais de 3 bilhões de reais com a saúde de Minas, só na área da saúde. Ou seja, um gigantesco calote que prejudica todos os hospitais filantrópicos, todos os municípios mineiros e a população do nosso estado, que vê cada vez mais o serviço de saúde se deteriorando. Também na área da segurança, nós temos visto com preocupação o aumento da violência pública e a falta de ação das nossas polícias civil e militar. A infraestrutura de Minas parou, não tem uma estrada sendo feita, as estradas que foram feitas no governo do PSDB hoje apresentam buracos, não são conservadas de acordo. E os municípios mineiros estão à míngua, abandonados pelo governador do estado. E os municípios mineiros estão à míngua, abandonados pelo governador do estado.